Pô, vai ter que ir pra cá, mulher. Bora logo, bora logo, bora logo. Tá fácil. Ei, pô, não, peraí, pô, senta aí que eu vou registrar esse momento aqui. Vou registrar esse momento. Isso aí. Ei, pô, mas a gente tem que ir, pô, não existe não, você tá doido, é? Não, peraí, bó, 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 falei, falei uma confusão aqui, dê, bó. É, não, não esqueça, não. Bicho, viu uma parada ali, passando atrás, bicho. Vocês viram? Não, 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 deixa, não, deixa que é doido, bom, 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 continua. Acho que é fresco no meio. Não peraí, não, esqueça não, esqueça não. Pô, já, continua aí. Caralho, bicho, tu viu, Leandro? Eu vi! Bicho, caralho, bicho, o bebê gala seca pra mim pôr, macho. . 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